Oi amiga, oi! Quer dar uma olhada na nova revistinha da Avon que chegou esse mês? Pois é, que eu tomei esse dinheiro, então... Chega de novidade, tá ótimo, você vai adorar. O bom é que tá tudo em promoção e tu vai pagar baratinho. Tem certeza? Só na promoção? Ah, para, dá só uma olhadinha. Tá bom, vou dar uma olhadinha, vou pegar só umas coisinhas, tá? Porque esse mês eu não tenho que ir recebendo, tá mole não. Esse é ótimo, vai adorar, é ótimo. Porque eu vou querer esse aqui. Esse daí também, novidade lançamento. Acabou de lançar, perfeito HD, deixando a pele ótima. Esse aqui também, batom smart, nova coleção. Olha essa coreana, esse dude, maravilhoso. Menina do céu, eu não perdi esse batom, é verdade. Não acredito, eles estão fazendo esmalte também. Vou querer esse aqui, o cordeiro rosa. Esse aqui também. Tá, eu acho que é só isso. Tá, tem esse aqui, 52, 52, ó. Esse aqui tá na promoção, 125, tá saindo por 124,90. Bom, no total, vai dar tudo 22 mil reais, o seu rim e a sua mãe. Vai parcelar ou pagar a vista? Acho que eu vou parcelar. Eu pedi pra vocês clicarem em gostei no último vídeo. E vocês já atingiram a meta em umas duas ou três horas. Eu fiquei tipo... Eu li todos os comentários de vocês pra encontrar as maquiagens que vocês mais estavam pedindo, que eu realmente ainda não tinha feito. Inclusive, algumas leitoras maravilhosas minhas me mandaram listas. Eu sei que a gente dá trabalho, então eu já fiz uma listinha com as coisas que eu vi que as meninas pediram. E isso me ajudou muito, 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 muito. Muito obrigada, minhas lindas. Por isso que vocês são feras, eles são demais. Por isso que vocês têm espaço guardado aqui no meu coração. E muita gente também disse que a meta tava muito baixa, que era bom eu aumentar essa meta. Por isso que eu vou aumentar, tá? Vou aumentar um pouquinho. Se esse vídeo aqui atingir 31 mil curtidas... Eu já começo a trabalhar no próximo vídeo de quiche de maquiagem. Mas vocês têm que comentar aqui embaixo o que vocês realmente querem e o que realmente eu não fiz em nenhum dos outros vídeos. Combinado? Se você é nova por aqui, se inscreve no canal. E vamos nessa! Pra fazer esse gloss colorido, pegue 4 colheres, pelo menos. Isso se você for usar só 4 cores. Aí como eu quero algo mais unicórnio, assim, mais meigo, mais tchan, eu tô pegando rosa, um verdinho mais bebê, um azulzinho e um roxinho. Aí quanto menos sombra vocês colocarem, mais clarinho vai ficar. Eu coloquei um pouquinho mais de sombra e ficou bem escuro, vocês vão ver. Aí eu também tô colocando um pouquinho de vaselina sólida. Mais ou menos uma colherinha, meia colherinha. Pra dar liga, eu tô colocando um pedacinho de vela, bem pequenininho. E aí eu derreto ele em cima de outra vela e vou colocando um de cada vez. É importante você deixar uma camada secar pra colocar a outra, senão elas vão se misturar e não vai formar o arco-íris que a gente quer, não. Aí é só você esperar ele secar e rosquear até em cima. Você vai ver que ele vai ficar esse arco-íris bem bonitinho aí. Ai, tão fofo! Essa é uma ideia pra fazer um sabonete líquido esfoliante. Não é maquiagem, mas é muito bom pra pele e vai ajudar muito. Primeiro você vai precisar de um sabonete em barra. Você vai ralar ele, vai ficar desse jeito aí e você vai colocar um pouquinho de água. Mais ou menos até ficar um dedo acima da quantidade de sabonete que você tinha. Leve ao fogo e misture bastante assim por uns 10 minutos até ele ficar líquido assim. Não adianta pôr no micro-ondas, eu tentei e não dá certo. Aí é só você colocar num potinho de sabonete, você pode reutilizar algum que você tenha ou você pode comprar mesmo, esse eu comprei em casa de embalagem, é bem fácil de encontrar. E pra dar o efeito esfoliante eu tô colocando um pouquinho de café. Eu coloco o café depois que o sabonete já está frio. Aí ó, coloquei um tiquinho, dei uma misturadinha e ele vai ficar assim. Quanto mais frio ele ficar, mais durinho e mais firme vai ser. Eu sempre falo aqui no vídeo como fazer lip balm, como fazer batom, mas eu nunca falei sobre gloss. Então, vamos lá. Você vai precisar de vaselina sólida, vai colocar uma quantidade assim, dependendo da quantidade do potinho que você vai guardar ela depois. Também coloque um pouquinho de mel assim, ele vai dar um gostinho mais docinho assim, vai ficar bem bom, além de hidratar muito bem a sua boca. Também tô colocando um pouquinho de essência de baunilha, você pode colocar outra essência só pra dar um cheirinho mesmo. E vai derreter tudo isso em cima de uma vela. Ou você pode colocar num potinho e levar pro micro-ondas. Quando ele estiver bem derretidinho assim, você vai colocar dentro do potinho. Aí é só você esperar ele secar, mesmo seco ele vai ficar bem cremoso, passar na boca e pronto! Eu já mostrei em algum dos kits como fazer rímel preto. Mas agora eu vou mostrar uma versão diferente que é usando outras cores. Então primeiro você vai pegar uma sombra, da cor que você quer fazer o seu rímel, vai raspar ele, colocar dentro de um potinho, e aí vai colocar um pouquinho de gel de cabelo. Isso mesmo, gente, gel de cabelo. Eu tô usando esse azul, mas não faz diferença, você pode usar em color mesmo. Vai misturar, 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 misturar. É importante que a cor fique bem forte, ele vai ficar quase grosso assim, ele não pode ficar muito líquido, porque senão ele não vai pigmentar nos cílios. Ó, eu fiz um roxo e um azul. Sabe quando você tá maquiado e aí você percebe que acabou o seu demaquilante e você não tem o que fazer? Então, pegue o óleo de coco da sua cozinha, passe na mão até ele derreter e passe no seu rosto. Sério, funciona muito bem, ele tira até a máscara de cílios da prova d'água. Aí é só você passar um guardanapo no rosto pra tirar esse óleo e com certeza, né, lavar. Não é assim algo que você deva usar todo dia, mas é uma gambiarra muito bem-vinda. Mua, tchau! Mua, tchau!